O carinho de Mestre Jonas e da Banda Levasa para Carolina Viola, a mãe da Catarina Vai ver se eu estou, vai ver se eu estou, vai ver se eu estou com a viola lá na esquina O que eu quero é mais, o que eu quero é mais, o que eu quero é mais cantar o lar com a Carolina Vai ver se eu estou, vai ver se eu estou, vai ver se eu estou com a viola lá na esquina que eu quero é mais, que eu quero é mais, eu quero é mais cantarolar com a Carolina, 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 Catarina, 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 eu já falei com bolinha, com a Aparecida e a Ana Clara, parabéns para a bela menina, Catarina, a filha da Carolina, 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 a mãe da Catarina, 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 a filha da Carolina Vai ver se eu estou, vai ver se eu estou, vai ver se eu estou com a viola lá na esquina Que eu quero é mais, que eu quero é mais, que eu quero é mais cantarolar com a Carolina Carolina, 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 Carolina Eu já falei com bolinha, com a parecida e a Ana Clara Parabéns para a bela menina Catarina, a filha da Carolina Carolina, 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 Carolina A mãe da Catarina Catarina, 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 Catarina A filha da Carolina